Música Governo Federal autoriza a entrada de 245 haitianos no Brasil. Ministério da Integração Nacional faz o repasse de mais de 5 milhões e meio de reais para ações de socorro a municípios no Acre e Minas Gerais. E você vai ver também no NBR Notícias. 370 milhões de reais vão ser liberados para aumentar o número de vagas nos cursos à distância. Programas sociais do Governo Federal contribuem para retirar crianças e adolescentes do lixão de Maceió. Há menos de 800 dias para o início da Copa do Mundo no Brasil, Ministério do Esporte afirma que obras nos estádios estão de acordo com o cronograma previsto. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 370 milhões de reais vão ser destinados para aumentar o número de vagas em cursos de graduação à distância dentro do programa Universidade Aberta do Brasil. É um sistema formado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior à distância para quem tem dificuldade de entrar na universidade. A prioridade é a formação de professores. Janete mora na cidade de Águas Lindas, em Goiás. Ela hoje concentra esforços para concluir pedagogia na Universidade de Brasília. É que Janete é professora do ensino fundamental e sentiu a necessidade de aprimorar o conhecimento. Ela optou por fazer o curso à distância porque, além de não ter universidade no município, pagar faculdade não estava dentro do orçamento. Hoje, ela já está no sétimo semestre. Após passar oito horas ensinando e depois dos afazeres domésticos, Janete passa de três a quatro horas estudando à distância, mas se esforça como se estivesse em sala de aula. A distância é cobrada muito mais, porque você tem que ler tudo o que está ali na plataforma. Se você não ler, como é que eu vou responder um fórum? De acordo com o Ministério da Educação, existem no Brasil dois milhões de professores na educação básica. Deles, 600 mil não têm informação adequada, como é o caso de Janete. Por isso, o programa Universidade Aberta vai investir 370 milhões de reais para ampliar a oferta de vagas em cursos à distância. A meta é fechar o ano com 300 mil alunos. O objetivo principal, primeiro, emergencial, é você propiciar curso superior para esses professores, principalmente em regiões remotas, que não tiveram essa chance, e também poder potencializar em áreas onde a demanda por professores é muito grande. De acordo com o Ministério da Educação, o curso à distância tem a mesma qualidade e conteúdo que as aulas presenciais. Os alunos da Educação à Distância passam pelo Exame Nacional de Desempenho Escolar, o ENAD, que é o mesmo dos alunos do presencial. Outro avaliador, por exemplo, são os concursos públicos para professores. No concurso público para professor de matemática de 2011, outubro de 2011, da cidade do Rio de Janeiro, o primeiro lugar é um aluno de licenciatura da Universidade Federal Fluminense de um curso à distância. E novas regras foram divulgadas para a concessão de descontos e bolsas pelas instituições de ensino superior, participantes do programa Universidade para Todos, o ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Para tornar as regras claras, foram definidos o que são considerados bolsas e descontos. As bolsas são aquelas concedidas por mérito ou destaque. Já os descontos são aqueles concedidos ao estudante até o último dia do mês, definido para o pagamento da mensalidade. As instituições que participam do ProUni ou FIES têm um mês para definir os tipos de descontos e bolsas. Segundo o Ministério da Educação, a medida é para impedir qualquer forma de discriminação e garantir o mesmo tratamento com os alunos pagantes. Até o dia 15 de abril, as Secretarias de Educação Municipais e Estaduais podem fazer parte do programa Mais Educação do Governo Federal. As escolas que fazem parte do projeto podem aumentar o horário da jornada escolar e também ampliar as atividades culturais de esporte, lazer e educação científica e econômica. Só este ano, mais de 15 mil escolas devem fazer parte do programa. As inscrições podem ser feitas no portal do Ministério da Educação. O novo Laboratório de Pesquisas Florestais, inaugurado esta semana no Ibama, vai realizar pesquisas com a madeira para melhorar a qualidade de vida das pessoas e descobrir espécies nativas pouco conhecidas na região amazônica. A finalidade do trabalho é proteger o homem e o meio ambiente. O prédio de dois pavimentos vai abrigar as áreas de secagem e de preservação do Laboratório de Produtos Florestais, o Serviço Florestal Brasileiro. Aqui funcionarão equipamentos de testes, estufas de secagem de madeira, câmaras de climatização, balanças e instrumentos de medição. Um caminho para conhecer melhor a biodiversidade e promover o uso sustentável da madeira. Hoje o Banco de Dados do Serviço Florestal tem 273 espécies cadastradas e a meta é chegar até o final do ano a pelo menos 300. Ano a ano entra no mercado um grande número de madeiras pouco conhecidas que não se sabe o uso, não se sabe as propriedades. Isso tem sido reforçado recentemente com as concessões florestais porque o emprego do manejo acarreta a inclusão de todas as espécies, não só aquelas conhecidas, mas também as desconhecidas. E daí a importância de você ter isso caracterizado, de mostrar o uso final dessa madeira, para que ela serve e todas as suas propriedades. Quem também ganha com o novo laboratório é a indústria farmacêutica, que pode desenvolver medicamentos a partir de estudos feitos com a madeira. Mas os benefícios da nova estrutura vão além dos campos de pesquisa e capacitação científica. O trabalho feito pelo laboratório tem impacto direto na indústria madeireira. As informações fornecidas pelas pesquisas podem ajudar a desenvolver um produto final com melhor qualidade. Uma forma de evitar, por exemplo, rachaduras e empenamentos nos móveis. Não apenas o setor madeireiro, mas todo o setor madeireiro, tanto madeira serrada, construção civil, móveis e qualquer produto que se faça de madeira, é interessante você saber as propriedades, saber como processar essa madeira direito, para que você tenha um produto de maior qualidade. Para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o novo laboratório também será uma arma importante para combater o desmatamento. A partir do conhecimento dessas madeiras, é que nós aprimoramos a chave de identificação de espécies, que online, já está isso em base de informação online, vai para o fiscal do IBAMA no campo, e o fiscal do IBAMA pode identificar que madeira é aquela que está sendo objeto de desmatamento, se ela está protegida na lista de espécies ameaçadas e extinção, se ela é ligada à Convenção SITE de espécies ameaçadas e extinção, se ela só ocorre em áreas endêmicas. Então, ele pode, com isso, qualificar os tipos de infração ambiental que o desmatamento está pegando. Incentivar empresários a adotarem ações de produção que não agridam o meio ambiente, como compras públicas sustentáveis e reciclagem de resíduos sólidos. É o que prevê o Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis, construído junto com a sociedade e lançado em novembro do ano passado pelo Ministério do Meio Ambiente. Além dos tradicionais, chocolate e creme, esta sorveteria em Brasília tem no cardápio sabores como bacuri, cagaita, mangaba, entre outros. Tudo feito à base de frutas nativas do cerrado. E para produzir todas essas delícias, a empresária dona do local não deixa de se preocupar com o meio ambiente. O modo como as frutas são coletadas da natureza não agride as espécies nativas. Hoje existem algumas associações de coletadores, de agroextrativistas que trabalham com o cerrado em pé. Eles têm uma consciência de que o cerrado em pé, quer dizer, a planta sem virar carvão, ela gera renda e também grandes benefícios para a natureza. Para incentivar atitudes como a da empresária, em 2011 o Ministério do Meio Ambiente lançou o Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentável, que prevê ações, por exemplo, de educação ambiental e incentivo à reciclagem. O Plano de Produção e Consumo Sustentável deu um enfoque maior ao consumo consciente. Ou seja, aquele consumo que não olha só para o produto no momento da compra, o preço do produto no momento da compra, mas tenta pensar também em todo o ciclo de vida desse produto. E pensa, inclusive, até no descarte desse produto. O governo oferece um incentivo aos empresários que querem desenvolver ações sustentáveis. Eles podem obter, junto ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, empréstimos a juros abaixo de 3% ao ano. Tem várias linhas de financiamento. Tem linhas para transporte sustentável, para agricultura familiar sustentável, para energias alternativas, a eólica, a energia das marés, etc. Para pesquisa e inovação, para aterros sustentáveis, etc. Então, tem várias linhas de financiamento. O Instituto Nacional do Seguro Social e INSS lançou consulta pública para que a população opine sobre os prazos necessários para a recuperação da saúde dos trabalhadores. Os interessados podem responder pela internet ou por carta até o dia 26 de abril. O estudo sobre o assunto pode ser acessado no site da Previdência. O governo federal autorizou a entrada de 245 haitianos no Brasil. Há três meses, eles esperavam no Peru para entrar no país. Já outros 363 que estão no Amazonas vão receber visto para trabalhar. A decisão foi tomada entre os Ministérios da Justiça, das Relações Exteriores e do Trabalho. A medida foi tomada para evitar a entrada ilegal de haitianos no Brasil com o apoio de máfias especializadas no tráfico de imigrantes. O Brasil foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, pelos esforços para o controle e a redução dos casos de tuberculose no país. O elogio chegou por meio de carta encaminhada à presidenta Dilma Rousseff. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, também pediu o apoio do governo brasileiro para estender estes avanços a outras nações. Segundo o Ministério da Saúde, em 2011, a tuberculose atingiu quase 8 milhões e meio de pessoas e causou mais de um milhão de mortes em todo o mundo. A primeira rodada de visitas aos estádios que vão receber jogos da Copa de 2014 mostra que o cronograma segue os prazos previstos. O ministro Aldo Rebelo visitou as arenas e viu de perto o andamento. De acordo com o Ministério do Esporte, as obras estão dentro do cronograma previsto, algumas até adiantadas. O ministro Aldo Rebelo visitou as arenas e viu de perto o andamento. A Copa do Mundo não tem segredos, não tem mistérios. O que ela exige é muito trabalho para que as obras sejam entregues e para que nós tenhamos o êxito no cumprimento dos nossos compromissos e das nossas obrigações, não apenas com os estádios, mas com obra de mobilidade urbana, aeroportos, metrô, hotéis. Tudo isso exige muito trabalho do governo. As obras empregam mais de 17 mil pessoas nas 12 cidades-sede. Só aqui no Estádio Nacional de Brasília, por exemplo, 3.200 operários se revezam em dois turnos. A construção já mudou a cara da cidade. A obra é uma das mais avançadas, com 54% de execução. O estádio também se prepara para sediar a Copa das Confederações em 2013. A arquibancada inferior e as vigas da intermediária já estão prontas. A cobertura foi licitada. Sete partidas da Copa de 2014 vão acontecer aqui, incluindo um jogo da seleção brasileira na primeira fase. Já a Arena de Itaquera, em São Paulo, sede da abertura da Copa, tem 30% das obras executadas. E no Maracanã, no Rio de Janeiro, estádio com maior número de operários, o avanço na reforma é de quase 40%. A previsão de entrega do novo Mineirão em Belo Horizonte é dezembro desse ano. O estádio vai contar com 64 mil assentos. A Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso, alcançou 43% do total previsto. 650 operários trabalham na obra. A Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná, está com 52% das obras de adaptação executadas. Uma das mudanças é o aumento da capacidade para 42 mil pessoas. No Castelão, em Fortaleza, 60% das obras estão concluídas. A previsão é que as cadeiras comecem a ser instaladas em setembro. O portal da Copa traz ainda informações sobre os estádios de Natal, Salvador, Manaus, Porto Alegre e Recife. Os dados são atualizados mensalmente. Acabar com os lixões em todo o país até 2014. Esta é a meta do governo federal com a política nacional de resíduos sólidos. A cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, já deu o primeiro passo. Lá, todo o material descartado tem destinação adequada. A ação, além de favorecer o meio ambiente, também prioriza o lado social. Veja na reportagem a Aniela Almeida, que esteve no estado. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2010 do IBGE indicou que em 2008 quase 3 mil cidades brasileiras jogavam resíduos sólidos em lixões a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu a meta para que até 2014 o Brasil não tenha nenhum lixão em atividade. Hoje, de acordo com o Ministério das Cidades, apenas cerca de 27% das cidades dispõem de aterros sanitários. Maceió, capital do estado de Alagoas, é uma delas. Há dois anos, o lixão da cidade foi fechado. Atualmente, o local tem apenas carcaças de velhos caminhões. Todo o lixo, antes existente no local, foi enterrado. Agora, a Prefeitura quer construir no terreno um parque para a comunidade. Atualmente, as cerca de 1.600 toneladas diárias de resíduos sólidos produzidas em Maceió são despejadas em outra parte da cidade. Um novo aterro sanitário de 140 hectares funciona 24 horas por dia e os caminhões não param. Aqui, todo o material descartado tem destinação adequada. O lixo domiciliar, ele vai para, identificado como resíduo domiciliar doméstico, ele vai para a célula domiciliar, onde é uma célula que é totalmente permeabilizada, tanto solo. O solo é impermeabilizado através de uma manta, para que não haja nenhuma contaminação do efluente do chorume para o solo. Esse chorume, ele é captado, é bombeado para uma estação de tratamento, onde ele é tratado, tá certo? E após ele ser tratado, ele pode ser utilizado para agoações de jardins, agoação aqui da área do entorno do aterro. A transferência do lixão do bairro de Cruz das Almas para este aterro sanitário em Benedito Bentes, atende a condições de proteção do meio ambiente. Mas o maior avanço contabilizado pela Prefeitura de Maceió é na área social. O novo aterro sanitário de Maceió não permite a entrada de catadores de lixo, como acontecia no endereço anterior. As crianças que antes trocavam as escolas pelo trabalho no lixo, agora são assistidas por programas sociais do governo federal, como ocorre neste centro do programa de erradicação do trabalho infantil. Essas crianças, se não estivessem aqui no PET de manhã, eles provavelmente estariam, provavelmente não, de certeza, no lixão, risco de morte, doenças. E aí com a retirada dessas crianças de lá e o acabamento do lixão, nós trouxemos elas para cá, elas passam a manhã aqui, à tarde elas vão para a escola. E tira daquele vínculo de pedinte. Aqui as crianças são acompanhadas por uma equipe de profissionais especializados. Se alimentam adequadamente, brincam e têm atividades complementares à escola. A situação das crianças e adolescentes que trabalhavam no antigo lixão de Maceió foi acompanhada diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A demonstração de Maceió é bastante ilucidativa no sentido da transposição das famílias, de um estágio de vida para uma possibilidade de acesso a benefícios e serviços nessa rede que nós construímos, tanto o acesso aos programas sociais de transferência de renda, como aos serviços, não só da assistência social, por meio dos CRAS, dos centros de atendimento à criança e adolescente também, mas também em relação aos demais acessos, as demais políticas sociais. O peixe é o prato principal na mesa dos brasileiros no feriado da Semana Santa. No caso do bacalhau, muito consumido nesta época do ano, é preciso verificar se o produto está em um local protegido de poeira e insetos. O consumidor deve verificar se o produto não apresenta mofo, larvas de moscas ou alguma mancha escura e limosidades que surgem se a salga não for bem feita. No caso dos alimentos congelados, a Anvisa orienta que o produto deve estar armazenado na temperatura de conservação informada pelo fabricante. E na hora de comprar os ovos de Páscoa, é preciso ficar alerta. O produto deve estar armazenado no local sem a incidência de luz e sem umidade. Verificar ainda se a embalagem está íntegra, se não tem furos ou se está amassada e também o prazo de validade. E o governo brasileiro, por meio da Anvisa, está acompanhando de perto o processo de recall do ovo de Páscoa chocolate ao leite, Rapunzel, 150 gramas, do fabricante Arcor. Mais detalhes com a repórter Ana Gabriela Salles. A fabricante informa que o produto foi distribuído para todos os estados e o Distrito Federal, com exceção do Acre. O problema é que foram constatados microfuros nas embalagens plásticas de algumas amostras do ovo de Páscoa, o que pode ter alterado o aroma e o sabor originais do produto. A Anvisa já notificou a empresa e informou que vai continuar monitorando o recolhimento do produto do mercado. As vigilâncias sanitárias locais também já foram alertadas. O consumidor que tiver adquirido esse ovo de Páscoa deve entrar em contato com a empresa por telefone ou por e-mail. Nós ficamos por aqui. Outras informações do NBR Notícias este sábado, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Encerramos o Jornal desta sexta-feira com imagens do Morro da Capelinha, em Plana Altina, no Distrito Federal, onde está sendo encenada, neste momento, a Paixão de Cristo. Com 850 atores, ela chega à 39ª edição, fazendo parte do calendário de eventos da Semana Santa do Distrito Federal e do roteiro da Fé Católica do Brasil, da Embratur. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto